Bom dia amigos, tudo bem? 2 de novembro de 23. Hoje eu pernoitei aqui no posto Grau Imperador, próximo a Penedo, montei a viatura aqui do lado dos amigos caminhoneiros, é um lugar tranquilo, o único problema é que eles ficam a noite toda ligando as viaturas, mas é um muito tranquilo lugar, não tem problema algum, é grande pra caramba, um pátio enorme, aqui está a viatura, olha, estava chovendo ontem, ontem à noite, por volta de umas 9, 10 horas da noite, foi muita chuva, mas agora está tranquilo, lá embaixo tem dois motorhome, é que bonito, deixa eu ver se dá pra aproximar aqui, não dá, mas olha, é um lugar que eu recomendo, é próximo a Penedo, eu não sei qual é o quilômetro da 116, que fica, mas eu vou botar na descrição aqui, o ponto GPS, o prisma na realidade, agora eu vou desmontar a barraca, e reiniciar a viagem, a viatura, aqui é uma pena que eu tenho um ponto de luz, olha, é muito tranquilo, sem problema algum, graças a Deus.